O universo Marvel é um dos maiores e mais icônicos mundos da cultura pop, repleto de heróis, vilões e aventuras épicas. Mas, além dos personagens que conhecemos e amamos, há muitos detalhes fascinantes e curiosidades sobre a Marvel que podem surpreender até mesmo os fãs mais dedicados. Aqui estão 20 fatos curiosos sobre a Marvel que você talvez não conheça. E aí, Geeks! Let's aqui! Galera, hoje com um vídeo um pouco diferente, eu separei pra vocês 20 fatos curiosos sobre a Marvel que são muito legais. Mas, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Dito isso, agora bora para o tema do nosso vídeo. 1. A primeira aparição de Homem-Aranha O Homem-Aranha fez sua estreia em Amazing Fantasy XV, publicado em 1962. O personagem foi criado por Stan Lee e Steve Dickel, e surpreendentemente, suas aventuras não foram inicialmente bem recebidas, mas logo se tornaram um dos maiores sucessos da Marvel. 2. O nome real do Demolidor O verdadeiro nome do Demolidor é Matthew Murdoch, e ele é um advogado cego que combate o crime em Hell's Chicken, Nova York. Curiosamente, Murdoch teve sua cegueira causada por um acidente envolvendo produtos químicos radioativos, que também lhe concederam sentidos sobre humanos. 3. O primeiro herói afro-americano O Pantera Negra, criado por Stan Lee e Jack Kirby, foi o primeiro super-herói afro-americano a aparecer em uma revista de quadrinhos em 1966. A sua introdução foi um marco importante na diversidade dos personagens de quadrinhos. 4. O quase-professor Hulk Antes de Bruce Banner se tornar um Hulk, Stan Lee e Jack Kirby consideraram inicialmente chamar o personagem de The Hulk, mas quando decidiram adicionar a palavra Incredible ao título, foi assim que nasceu o icônico Incredible Hulk. 5. A identidade de Thor Thor, o deus do trovão, tem uma identidade secreta mortal conhecida como Donald Blake. No entanto, por muitos anos, os leitores acreditaram que Thor era um super-herói disfarçado e que sua identidade mortal era apenas uma fachada. 6. O fato de Nick Fury ser baseado em outro personagem Nick Fury, o diretor da SHIELD, foi inicialmente inspirado em um personagem da série e filmes de quadrinhos The Holy Commands, da Segunda Guerra Mundial. Seu visual com um tapa-olho é baseado num personagem de guerra do mesmo nome. 7. O planeta Hulk A história de planeta Hulk é uma das mais épicas para o Hulk. Nela, o Hulk é exilado para o espaço pelos Vingadores e acaba se tornando um gladiador em um planeta alienígena. Essa trama foi tão popular que inspirou um filme animado do mesmo nome. 8. A relacionada Menina Maravilha A DC Comics tem uma heroína chamada Mulher Maravilha, que foi criada para se contrabalançar com o Homem-Aranha da Marvel. No entanto, a Marvel lançou sua própria versão da Mulher Maravilha, chamada de Scalor to Witch, que teve um impacto enorme no universo Marvel. 10. A curiosa mudança de aparência do Wolverine Wolverine, um dos personagens mais emblemáticos da Marvel, tinha inicialmente garras de ossos e um traje amarelo e azul. Seu visual e suas garras de adamantio foram introduzidos mais tarde, o que solidificou sua aparência icônica. 11. O nome Marvel, originado de uma revista de romance, a editora Marvel Comics, originalmente se chamava Timely Publication. O nome Marvel foi adotado pela primeira vez em 1939 para uma revista de romance chamada Marvel Comics, e logo se tornou o nome da editora. 12. O primeiro herói mutante O primeiro herói mutante da Marvel foi o Fera, que apareceu em X-Men 1, publicado em 1963. Ele era conhecido por suas habilidades sobre-humanas e sua aparência de homem besta. 13. O legado dos quadrinhos na televisão O show de TV The Incredible Hulk, estrelado por Bill Bixby e Lou Ferrigno, foi um do grande sucesso da década de 1970. O Hulk da série, Lou Ferrigno, também fez uma aparição em The Avengers, lá de 2012, dando toque de nostalgia à série. 14. A identidade secreta do Nick Fury Nick Fury foi inicialmente retratado com um tapa-olho inspirado em personagens da guerra da época. No entanto, na versão mais recente dos quadrinhos, seu visual foi atualizado para se parecer mais com Samuel L. Jackson, o ator que interpreta o Nick Fury no MCU. 15. A inspiração de Stan Lee para o Quarteto Fantástico Stan Lee e Jack Kirby criaram um Quarteto Fantástico com a ideia de criar um time de super-heróis que não usasse disfarces e que lidasse com problemas mais pessoais, algo inovador na época. 16. O nome verdadeiro do Thor Thor é baseado na mitologia nórdica e seu verdadeiro nome na mitologia é simplesmente Thor. Na Marvel, ele também é conhecido como Thor ou Jin Sun, em referência a seu pai, Odin 17, a influência de Steve Dickel. Steve Dickel, co-criador do Homem-Aranha, foi uma força criativa vital para o personagem. Dickel também ajudou a desenvolver o visual e a história do Doutor Estranho, que se tornou um dos maiores magos do universo Marvel. 18. A primeira mulher super-heroína A primeira mulher super-heroína da Marvel foi a Mulher-Aranha, também conhecida como Aranha, que apareceu em Amazie Fantasy XV. Ela foi uma das primeiras heroínas a se destacar nos quadrinhos. 19. A estranha origem do Deadpool Deadpool, conhecido como Mercenário Tagarela, foi inicialmente criado como um vilão inspirado no personagem Deathstroke, da DC Comics. No entanto, ele se tornou um anti-herói popular, conhecido por seu humor irreverente e quebra da quarta parede. 20. A conexão de Stan Lee com o universo Marvel Stan Lee, co-criador de muitos dos personagens mais icônicos da Marvel, tinha um costume interessante de aparecer em quase todos os filmes da Marvel, em pequenas participações especiais. 20. Essas curiosidades adicionam ainda mais profundidade ao vasto e fascinante mundo da Marvel. 20. Com uma história tão rica e personagens tão diversos, não é surpresa que o universo Marvel continue a capturar a imaginação de fãs ao redor do mundo inteiro. 20. Geeks, esse foi o vídeo. Me conta aqui nos comentários qual dessas curiosidades você ainda não sabia. Eu vou estar lendo todos os comentários logo assim que publicar o vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo, Geeks. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho